Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscobacedês 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 E esse sim é moral O site Barril do Momento é Coscobacedês 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 Barril do Momento é Coscobacedês O site Barril do Momento é Coscobacedês O site Barril do Momento é Coscobacedês O que que uma vez O que que é de novo O que que uma vez O que que é de novo O que que uma vez É assim ó Aquecendo, aquecendo É bola bem gostoso Que o Roninho vai acabar Vai acabar com seu fogo Aquecendo, aquecendo É bola bem gostoso Que o Roninho vai acabar Vai acabar com seu fogo Se você tiver cansada Você desce para um pouco O que que uma vez O que que é de novo O que que uma vez O que que é de novo O que que uma vez O que que é de novo O que que uma vez Fala meu filho fala Se você fica cansada Você desce para um pouco O que que uma vez O que que é de novo O que que uma vez Pouco de pé de novo Pouco de uma vez Pouco de novo Bessa ali que ela gosta, vem Absoluto, empreendimento É assim, ó Aquecendo, aquecendo É bola bem costoso Que o Warner vai acabar Vai acabar com o seu fogo Aquecendo, aquecendo É bola bem costoso Que o Warner vai acabar Vai acabar com o seu fogo Se você tiver cansada Você desce para um pouco Pouco de uma vez Pouco de de novo Pouco de uma vez Pouco de de novo Pouco de uma vez Pouco de novo Pouco de uma vez Fala aí, meu filho, fala, fala Se você ficar cansada Você desce para um pouco Pouco de uma vez Pouco de de novo Pouco de de novo Pouco de uma vez Pouco de de novo Pouco de uma vez Quero, quero, sumiga Termino com o namorado Está com o coração quebrado Mas eu tenho a solução Que eu vou ligar meu parigão Chora não, bebê Chora não, bebê Hoje estou contigo Vão pra miga é um caralho Eu vou te dar o colo, amigo Chora não, bebê Hoje estou contigo Vão pra miga é um caralho Eu vou te dar o colo, amigo Senta vai, senta vai No colinho do amigo Senta vai, senta vai Absoluti, entretenimento A Gabirosa E a banda que todo mundo respeita Deixa eu falar Tu termino com o namorado Agora estou quebrado Mas eu tenho a solução Que eu vou ligar meu parigão Chora não, bebê Que eu já estou contigo Vão pra miga é um caralho Eu vou te dar o colo, amigo Chora não, bebê Que eu já estou contigo Vão pra miga é um caralho Eu vou te dar o colo, amigo Senta vai, senta vai No colinho do 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 amigo Senta vai Cê tá vai, cê tá vai Eu calo dentro do meu amigo, cê tá vai Sumiga, meu maestro P Que a Gabiroska, porra É a banda que todo mundo receita Absoluto entretenimento Que coisa delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito, imagina qua Que coisa delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito, imagina qua Passa aqui, é foda Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na tcheca Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na tcheca Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na tcheca Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na tcheca Coscobes e rins Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na tcheca Pega um pearlito, passa na boca, passa no peito e passa na chega Pega um pearlito, passa na boca, passa no peito e passa na chega Só alguém vai, 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 vai A proceeds Que coisa delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina qua Que coisa delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina qua Mostra que é foda, pirra sem tá perversa Pega o pirulito, passa na boca, passa no peito e passa na tchaca Pega o pirolito, passa na boca Pega o pirolito, passa na boca Só na pitibú E a banda quita de humor É sim Rony que tá lançando esse passinho é da hora Rony que tá lançando esse passinho é da hora Convoca geral para fazer agora Vou convoca geral para fazer agora Eu disse o Flaque só na raba Pra trás, rebola, com boca geral, para fazer agora Eu disse o fleck, sou na raba Pra trás, rebola, com boca geral, para fazer agora Eu disse o fleck, sou na raba Faz o meu corpo um parquinho de diversão Faz o meu corpo um parquinho de diversão Faz o meu corpo um parquinho de diversão Tem gangurra, pula, pula, tem até o miocão 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 Coscobas e Verdes, o Moral de Aiguara Balança, senta, desliza Balança, senta, desliza A banda que todo mundo respeita Faz o meu corpo um parquinho de diversão Tem gangurra, tem gangurra, pula, pula, tem até o miocão Balança, senta, desliza Balança, senta, desliza Balança, senta, desliza, balança, senta, desliza, balança Vessa ali que ela gosta e vem A Gabirosa Vira as costas, que ela gosta, vira as costas Absoluto entretenimento Se você não me ama é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos O que custa um, o que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi percar de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mais um dia você me ligar Pra me pedir meu perdão Nem por um milhão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Mas se um dia você me ligar Me implorar, me pedir meu perdão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Coscoba Cereza O Moral de Aiquara Se você não me ama é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos O que custa um, o que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi percar de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar Me implorar, me pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Ou nem por um milhão Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar Me implorar, me pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Faz um dia você me ligar E por ano e pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão É só ler que ela gosta então É a capirosca É a capirosca, meu irmão É a capirosca É a capirosca Essa é do meu parceiro O cacete O cacete Que Deus o põe em bom lugar É a capirosca Essa mina tá tarada Ela quer me levar pra casa Me cantou com seu olhar Com a cara de paixão Ela disse que paixão Que nada Que essa mina é turbinada O motel é lá que manda Pede a mota Coscova e Cedês O Moral de Aiquara Vem Vem que vem Bruna, pega e vem com a bunda Carla, pega e vem com a bunda Bunda, bunda Bruna pega e vem pra bunda Carla pega e vem pra bunda Bruna pega e vem Bunda, bunda, bunda Na frente do paredão ela se joga com o bumbum Se joga com o bumbum Sato BG que eu lhe bota Eu boto, 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 boto Bota, boto, boto, bota, boto, bota Bota a agressão vai Bota, 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 bota Eu boto, bota, 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 bota Hoje o pai tá certo, hoje o pai tá certo Eu baixo no coscó Bacileras Tá traque, tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá traque, tá tranquilão Copo de um bisque na mão, pão beck na boca Quer que a birosca porra vai, é que a birosca Absoluto entretenimento